André, Rezende, por quê? Porque é uma quinta de primeira, tudo bem, meu querido? Oi, querida, que prazer estar aqui novamente, obrigado, viu? Gato, tá gato. Vamos mandar um beijo pro Bernardo? Ô, vamos! Bernardo! Saudades de você! Beijo! Segunda-feira ele tá aqui. Tá, segunda? Segunda-feira ele tá aqui, então na quinta-feira teremos o Bernardo aqui. Chega do Bernardo ficar em casa. Saudades dele. Vem? Também. Beijo pra você e pra Helena. Pra Helena. O que vai ter de gostoso? Nós vamos começar hoje a fazer um doce um pouco diferente, que agora é muito épica e tá barato. Essa aqui não é do sítio, tá, gente? Mas no sítio eu tenho bastante, que é a pera. Tá. Tá, então o que você vai fazer? Aqui eu vou fazer uma quantidade menor, mas na sua casa você pode pegar essa quantidade pra 10 peras. Então você descasca a pera, simples assim, ó, como está aqui, ó, e põe na água com limão. Pera aí, não deu pra ver. Aí, tá. Ó, água com limão, tá? 10 peras. Aqui você acrescenta, eu tô usando adoçante, eu tô usando uma xícara de chá bem cheia de adoçante. Cravo e canela, à vontade. Vai ficar um doce lindo, porque a pera... É, mas o truque vem depois. Aham! Olha, se você quiser, você pode pôr o óleo de baunilha, baunilha, ou você pode colocar o de limão também. Tá. Tá? Opcional. Opcional. Uma colherinha de café, não precisa muito, ó. Só assim. Aí você tampa, deixa cozinhar. Quando você vê que você enfica uma faca nela, ela tá mole... Parou. Parou. Ela vai ficar assim. Falei que ia ficar lindo. Olha. Ó. Entendeu? Ah, isso aí já tá gostoso. Pois é, mas o truque melhor... Vem agora. É. O que que você vai fazer? Ó. Uma lata de creme de leite. Vou pegar uma colher aqui pra... Onde tá? Eu pego pra você. Aqui embaixo. Tá aí? Pra aproveitar bem mesmo, né? Eu ia falar uma coisa pro André, que me fugiu, daqui a pouco eu lembro. Tá. Ah, que ontem a gente mostrou a marinete. Ah, mostrou a marinete. Marinete, a porquinha dele. A porquinha não, a porcona. A porcona. 400 quilos. 400 quilos. Isso aqui é fofona. Deixa eu tirar essas coisas. Tá. Três colheres de leite condensado. Hum, gostoso. Aqui, ó. A raspa de um limão. E eu vou pegar aqui, ó, no micro, já tem um chocolate. Ah, pera com chocolate. É, derretido, mas eu acho que já tá bom. Eu acho que já, a hora que você misturar. Né, a hora que eu misturar, já tá bom. Então, aqui eu tô usando 400 gramas de chocolate. Ah, já tá, ó. De chocolate, aquele 70% sem açúcar. Nossa, que doce chique. Por isso que eu coloquei o leite condensado, o diet, pra dar aquele equilíbrio, né? E aqui, ó. O que que nós vamos fazer? Bater tudo isso aqui, ó. Não me aguento. É. Chocolate é chocolate, né, Erg, Pê? 70%, maravilhoso. É. Ó. Então, você vai misturando bem mesmo, ó. Vai virar uma ganache, né? Ó. Assim, ó. Simples assim. A pera, usa ela sempre gelada, depois do doce gelado, pra você fazer, pra servir, tá? Fazer esse truque aqui, ó. Gente, isso aqui, até pessoas que são diabéticas, pode deixar aqui, né? Pode deixar. Pode usar, entendeu? Você usou adoçante. Adoçante, é tudo diet, não tem nada de açúcar. Eu adoro doce de pera. Eu já tinha visto doce de pera com calda de vinho. Ah, de vinho faz também, é. É verdade. Mas com chocolate é imbatível. Ó, essa aqui você faz assim, ó. Então, aí você tira escravinhos, né, pra você morder. Vamos sentir esses cravinhos. Deixa eu pegar mais uma. Quem que a gente vai chamar? A vizinha. A minha vizinha. A sua vizinha? Ah, é. A sua vizinha. Minha vizinha. Pronto. Aqui agora, pra ficar ruim, você faz isso, ó. É. Ai. Pra ficar ruim. Se você quiser, também pode fazer uma coisa que fica legal. Aqui é a questão do tempo, que às vezes a gente... É você fazer isso aqui, ó. Na pera, ó. Você dá um cortezinho aqui. Na pera. E outro cortezinho aqui, ó. Tá. Ó. Certa em cima. Pra que o chocolate entrar dentro dela? Hum. É. Se quiser, tá? Aí você vem com chocolate e vai... Ah. Vou brincar com isso aqui, ó. Desculpa, gente. Ó. Olha como é que ela vai ficar. Tá, me desculpa. Mas André recente. E a gente vai fazer uma coisa aqui assim, ó. Né? Vai estar nas nossas redes. E nas redes do André. Tá. Faça assim, gente, ó. Saudável. Quem falou que você não pode comer um doce saudável? Pode. E gostosíssimo. E gostosíssimo. Então, vizinha! Cadê a vizinha? A música da vizinha? Tem musiquinha da vizinha? Cadê a música da vizinha? Não tem. Ah, não é? Mudaram. Mudaram a música, Carolzinha? Você acha melhor faca ou gato? Eu prefiro o que tiver. Muito obrigada. Quer uma faquinha? É bom, né? É bom, né? É. É bom. Ó. Aqui, muito obrigada. Não, né, filha? Mas tem música pior do que essa. Tem aquela perereca da vizinha. Não seria pior? Que é um samba, né? Então, ainda tá, né? Vou esperar a Carolzinha. Tá. Ó. Bálsamo. Carol. Bom apetite, Carol. Nossa senhora, André Rezende. Não dá pra mostrar, né? Que eu tô escondida aqui atrás de tudo. Hum. Tá geladinha. Tá? Tá geladinha. Nossa. É bem geladinha que ela fica gostosa, não é? Nossa, André, eu acho que até morna ela vai ficar boa. Até morna. Você fez com adoçante? Com adoçante. Não tem nada de açúcar aí. Nossa. Você vê, às vezes a gente tem essa coisa contra o adoçante, hoje mudou muito, não tem mais essa, né? Todas as vezes eu pergunto, porque eu não sinto o resquício do adoçante. É. Não precisa mais. Vou deixar vocês aí. Tá bom. Lina, comeu tudo? Não. Tô comendo. Vai, de pouquinho em pouquinho. De pouquinho em pouquinho, chega lá. Fica aqui, você vai, já vai. Eu vou continuar comendo, tá muito gostoso isso. Tá, enquanto você come, olha gente, o que tem pessoas sentindo dor no estômago, queimação, acidez... É nervoso? É muito. Você sabe que outro dia eu tava assim? Eu falei, será que ela passou, mas fiz um falzinho. Ó, isso aqui é super legal, porque é tudo em pó, você pode ter em casa, se você que tá com refluxos, queimação no estômago, aquele peso na boca do estômago, cólica, intestinal, é maravilhoso. Você vai misturar tudo isso aqui e deixar na sua casa, pronto. Noz moscada, 50 gramas em pó. De noz moscada. Se não tiver, rala, né? Pode ralar, pode rolar. É. Você compra tudo em pó hoje, louro em pó. Também a mesma quantidade. Tudo a mesma quantidade. Anis estrelado. Sente o cheirinho, você vê. Não é uma delícia? É. Ó, o anis estrelado. Tansagem em pó, a mesma quantidade. É um composto, ó. Erva doce, também em pó. É um chá que vai ficar gostoso. Sim, tenho certeza. Né? Hortelã em pó. Não tem contraindicação, né? Nenhuma. Tudo suavezinho. Tudo suavezinho, aí melhora mesmo. E tem gente que sofre anos e anos com queimação no estômago. É tudo especialmente. Muda até o humor. Muda. André. Ó, maçã em pó. Olha. A mesma quantidade. A quantidade, gente. Olha. É verdade. Agora, isso aqui é legal pra fazer uso mesmo. Tomar durante muito tempo, porque essas doenças, ela vai e volta. Sim. Então, quem quiser já fazer uma quantidade grande assim, e tomar pelo menos durante 90 dias. Pode tomar quente, gelado? Pode, do jeito que você quiser. Tá. Na sua casa, aí você vai misturar melhor. Aqui a gente não tem todo esse tempo, tá? Mas aí, você mistura bem misturado mesmo. Põe num pote com tampa. E vai usar duas colheres de sopa desta mistura, assim, ó. Aqui, ó. Ele vai fazer tudo certinho pra gente. É, ó. Duas colheres de sopa, assim. Não precisa nem de açúcar, porque tem a maçã, tem o anis estrelado. Não, não precisa. É verdade. O açúcar, Rê, ele dá mais acidez do tomacão. Boa. Tá? Água fervente, um litro, ó. Depois, só que isso aqui, você tem que coar naquele coador de papel. Sim. Porque é tudo em pó, não tem jeito. Ó. Deixa aqui, 15 a 20 minutos. E depois, vai tomar uma xícara de chá cinco vezes por dia. Ao invés de tomar o café, toma esse chá, porque o café também faz mal. Muito mal. Agride. É verdade, é verdade. Bem lembrado. Agora, esse aqui, ó. Põe pra cá, tá bom, André? Tá, pode pôr. Esse aqui, ó. Ele serve pra tristeza, que as pessoas estão muito tristes. Né? O momento que as pessoas estão tristes com tudo, tá assim, não tá feliz, a pessoa tá sentindo uma angústia, danada, aquela tristeza, aquela melancolia, mas tenha fé que sai e isso vai passar logo. Sem dúvida nenhuma, André. É. Ó, então você vai usar Marcela, um punhadinho de Marcela. Não é a Marcela, é Marcela. É Marcela. Jasmine, um punhadinho de jasmin. Um punhadinho de tilha. E você sabe que a falta da vitamina D e do magnésio dá muita tristeza. É. Muita tristeza. Físico isso, né? É. Mulugum, um punhado. Erva de São João, um punhadinho. Camomila. Não vai pra remédio controlado, não. E outra coisa, você sabe que remédio controlado? Que às vezes tem a vizinha e dá pra outra. Isso é um absurdo isso. Não pode. Ah, eu tomo muito bom, toma. Não pode. Não, não pode. Não faz isso. Só com o médico mesmo. Tem cuidado, viu? Não pode. É. Camomila, um punhado. Que chazinho gostoso, hein? Olha. E vai ficar legal esse aqui. Vai. Ó. Alecrim, um punhado. A erva da alegria. A erva da alegria, você já sabe, ó. Maçã desidratada. Gente, a gente fica triste, deprimido e tudo na vida passa. Passa. Né? Nossa. A gente cria monstros e tudo bobagem, né, Rê? Sim. Maçã desidratada, um punhado. Estévia, só um pouquinho pra adoçar. Opcional. Opcional. Tá bom. Se não quiser, não precisa. Água serpente. E tomar uma xícara de chá cinco vezes por dia. Esta é a forma certa de fazer o chá. E tomar também, ultrapassar de um litro por dia. Até o sono vai melhorar, eu acho, André. Vai melhorar, relaxa, melhorar o sono. Aquela agonia que a pessoa fica, aquela angústia, aquela coisa ruim no peito. Rui, olha. E confusão na cabeça também. Esse cházinho é pra vida, né? É pra vida. Você me espera um minutinho? Lógico, quantos minutinhos você quiser. Bora continuar com o André Rezende, que é um bálsamo nas nossas tardes. Ó, vou só te servir um pouquinho do cházinho aqui, ó. Tá logo. Ah, o da tristeza. Opa, eu sei que você não tá triste. Ah, mas assim, eu vou te falar, André, às vezes dá uma... É, a gente não... A gente cabrou coxô. Sim, a gente não pode ficar feliz vendo que o país... A gente morrer. É. Não dá. Não dá. Ontem o Jornal Nacional terminou com um minuto de silêncio. Tristíssimo, né? Por conta de mais de 70 mil mortos. Então, assim, a gente toca pra frente. Toca pra frente. A gente acredita e tal, mas... Tá. A hora que pare e pensa, dá uma perda. É verdade, mas tá feliz com isso, não. Então, vamos lá. Esse chá aqui agora é pra dores nas articulações. Tá? Dor nos ossos. Canela de velho, um punhado. Muita gente me pediu um chá pra isso. Então, canela de velho, um punhado. Qualquer dor nas articulações. Cipó, cruzeiro. Cipó, cruzeiro. Cruzeiro. É. Um punhado. Calêndoa, que é tão bonita, ó. É calêndoa. Nossa, que lindo. É, ó. É uma flor. Um punhado de calêndoa. Arnica, que é excelente pra dores nas juntas. Até pomada de arnica é bom, né? É. Um punhado. Olha, o chá é maravilhoso, viu? É, não é ruim de tomar, né? Não, muito gostoso. Camomila, que ela acalma e tira dor. Um punhado. Unha de gato, um punhado. Tem que ser a peruana, viu? A unha de gato. Porque os princípios ativos dela é maior. Tá. Especifico na hora que eu for comprar. É. Peruana. Água fervente, ó. Deixa aqui, um litro. E vai tomar, essa é a forma certa de fazer o chá e tomar. Uma xícara de chá, cinco vezes por dia, que dá exatamente um litro. Não devo ultrapassar disso. Meses, né? Porque é dor crônica. É, é verdade. Agora eu vou ensinar pra vocês, é um suco chá pra aumentar o metabolismo. Ou seja, perder peso, gordura localizada. Perder peso, é. Gordura na barriga. Hibisco solúvel. Uma colher de sopa. Farinha de couve. Olha como é que é verdinha essa farinha de couve, ó. Neon. É. Meia colher de sopa. Berigela farinha, que é riquíssima em fibra, meia colher. Chá verde com colágeno, também meia colher. Maçã, farinha, também meia colher. É um chá suco. Isso, chá suco. Olha, eu vou colocar aqui, ó. Eu tô colocando uma banana porque ela é pequena, congelada. Ah, que legal, dá uma textura de sorvete. Dá uma textura, isso mesmo. Um copo de chá de centelha asiática com oztelã. Por isso que é o suco chá. Você vai bater isso aqui e vai tomar até três vezes por dia. Pedimos a música da Carol. Veio a música da Carol. Demorou, mas vem. Mas vem a Carol. Eu sei que você já só vai experimentar. Vou experimentar. Só pra você dar o seu veredito, se é ruim. Já sei que vai ser delícia. Esse daqui, como chama esse? Que dá um gosto, o hibisco. O hibisco. Ele predomina um sabor. Que delícia. Hibisco solúvel. Agora, gente, solução para pedra nos rins. Que é muita gente sofrendo com isso. Então vamos lá. Nosso tempo tá meio tanadinho, mas errado. Cana do brejo, 100 ml. Quem já teve crise, passou a crise, mas a pedrinha tá aí? Pode. Se joga no chá. Pode tomar. Pariparoba, 100 ml. Quebra-pedra, 100 ml. Cavalinha, 100 ml. E abacateiro, 100 ml. Tomar uma colher de chá em água, três vezes por dia. Também toma o extrato todo, né, André? Todo. Vamos mandar um abraço para todo o Norte e Nordeste. Não sabe a quantidade de gente que ama a gente do Norte e Nordeste. Oh, claro. E o pessoal do Norte, principalmente, tem uma relação com as ervas tão íntima, né? Tão grande. Gente muito boa. Um beijo para todo o Norte e Nordeste. Olha, para fortalecer o pulmão e o sistema imunológico. Muita gente pediu para fortalecer o pulmão. Então vamos lá. Ó, pulmonária, 100 ml. Adultos e crianças, André, ou não? Pode ser. Tá. Pode ser. Açafrão, 100 ml. Raiz de lótus, 100 ml. André, são quase 5 horas da tarde. Pois é, o tempo voa, né? Meu Deus do céu. Mutamba, 100 ml. Aça-peixe, 100 ml. Mastrusso, 100. Tem um estudo saído do Mastrusso aí, que é um dos melhores antibióticos natural para o pulmão. É nosso, Mastrusso? Tá vendo. E com muito. Tá vendo. Alcaçuz, 100. E angico, 100. Tomaram uma colherinha de chá, no chá de hortelã com erva doce, 3 vezes por dia. Sem restrição, crianças e tal, com pulmãozinho ruim. Crianças, assim, porque isso aqui você pode colocar no chá quente e ele sai o álcool, né? Que é o mais indicado para a criança. Que é o mais indicado, é. Você pode ter acesso e deve ter acesso a todo o conteúdo do André Rezende pelo telefone, que é 2950-2304, 2950-2304, nas redes sociais, canal André Rezende e o livro do André Rezende, que está disponibilizado no Empório André Rezende, As Ervas e Seus Poderes. Mas melhor do que eu, André Rezende pode falar do telefone, do livro e das redes sociais. Pois é, gente, se você quiser uma consulta comigo, ou qualquer orientação de qualquer tratamento natural, é só entrar em contato, é 011-2950-2304, que é esse telefone que a Rê falou, e entra também nas minhas redes sociais, é canal André Rezende no Instagram e canal André Rezende também no YouTube. Você está elegantérrimo, é que você só vê ele daqui para cima, ele está elegantérrimo. Obrigado, Rê. Obrigado, viu? Até semana que vem. Até semana, se Deus quiser.